A área do antigo lixão aqui no município de Maracajú está aí com um projeto de reconstrução ambiental e frequentemente é feito análise de solo para ver como que anda a contaminação do solo e principalmente a questão do lençol freático. E recentemente a Prefeitura Municipal de Maracajú contratou uma empresa para fazer análise do solo. Consta no comprovante de inscrição e situação cadastral que a atividade econômica principal da empresa, do QNAI, é preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo, não especificados anteriormente. No entanto, o que chama atenção é que essa empresa não tem nos seus QNAIs nada de prestação de serviço para análise do solo. Em reportagem do site O Cidadão Alerta de Maracajú que entrou em contato com a empresa, mas até o fechamento da reportagem não deu retorno para entender melhor como fará o serviço de uma empresa de digitalização para análise de solo. Tem coisas que só na gestão pública acontece. Uma empresa contratada com dispensa de licitação, aonde a sua principal atividade é digitalização de documentos. Agora, presta serviço de análise de solo para a prefeitura de Maracajú na gestão do prefeito Marcos Caldeirão. Bom, vou ficando por aqui com essa reportagem, mas eu não posso ir embora, se antes te pedir, dá aquele joinha no vídeo, se inscreve no canal e ative o sininho com imagens de César Dias, reportagem OFAQ, de Maracajú para a Rede TV Planalto de Comunicação.